Amigo Pet, oferecimento Pet Vitale, Centro Médico Veterinário. Olha, assim como em nós humanos, a obesidade canina também pode trazer uma série de problemas para a saúde do seu bichinho, né? Mas nem sempre é fácil a gente conseguir identificar se o nosso amiguinho está ou não acima do peso. A nossa repórter, Nájula Fernandes, ela preparou uma matéria especial bem bacana, ficou linda demais. Sobre esse assunto, a gente vai acompanhar agora. Gente, olha só essas imagens. É muita fofura para um bichinho só, não é não? Este é o Oliver, um Spitzem alemão. Ele tem um maninho e é muito, muito sapeca. Olhando assim, nem parece. Mas o Oliver está acima do peso e isso tem preocupado a doutora Flávia. Realmente, ele é muito comilão. E apesar de ser lindo, é igual bebê, gorduchinho, a gente chama ele de Zé Gordinho. E ele não perdeu a agilidade com a gordura, né? Ele é muito ativo, então é lindo. Mas eu sei que não faz bem. Se você tem um desses bichinhos em casa, saiba que a obesidade pode prejudicar e muito a saúde dos cães e dos gatos também. Hoje a obesidade, ela é dita como uma doença, tanto nos animais como nos seres humanos. E essa doença, ela pode acarretar algumas outras doenças junto com a obesidade. Uma delas é a hipertensão, o aumento da pressão arterial, aumento da glicemia, da glicose do sangue. Eles podem ficar pré-diabéticos ou diabéticos. Aumento de triglicerídeo, colesterol. Dificuldade também de se locomover vem porque 100% dos obesos têm problema nas articulações. Então, se a gente fizer exames ortopédicos em todos os animais obesos, todos irão apresentar alteração. Então, o ortopédico é muito afetado por conta do peso. Lembra daquela regrinha de que tudo em excesso prejudica? Pois é, um petisco aqui, outro ali. Quando os bichinhos fazem aquela carinha de me dá mais um por favor. E fica mesmo difícil de resistir às caras e bocas que eles fazem. O problema é que aos poucos eles vão ganhando peso. E quando os tutores menos esperam, precisam de ajuda. Eu atendo muitos cães e gatos obesos ou com sobrepeso que vêm com suspeita de doença endócrina, de outras doenças endócrinas, que na verdade não tem outra doença endócrina. É o excesso de alimentação. Como que é feita essa alimentação? Se é feita apropriada para a idade? Na quantidade certa? E o excesso de petisco? A Flávia deixou claro que está de olho na dieta do Oliver. Mas os avós não têm ajudado muito na luta contra o sobrepeso. Fazem tudo o que essa fofura quer. Está difícil eu fazer essa dieta com ele, porque realmente ele é muito comilão. Como mora com os avós, você sabe que casa de avô pode tudo, né? É o tempo todo pedindo biscoito, peta. A avó compra peta exclusivamente para ele. Então, assim, fica difícil cumprir a dieta e, consequentemente, ele perder peso. E em nossos estúdios, a gente está recebendo, a partir de agora, a veterinária Mayara Camuri, que ela é especialista em nutrição animal, justamente para a gente continuar falando desse assunto. A gente viu ali na reportagem a vovó pet estragando os netinhos, né? Mas é bom, como toda vovó faz. Eu adorava ir para a casa da vovó também, porque a gente pode fazer o que quer. Mas tem vovó pet também que acaba abusando. Então, a gente tem que dar essas dicas, Mayara, porque nem sempre aquilo que é bom para a gente, que é saudável na nossa alimentação, pode ser dada para os bichinhos. Não é isso? Bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. Sim, existem vários alimentos que são tóxicos para os cães, né? Como, por exemplo, uva, uva passa, cebola, produtos com... Olha, o que ela está dizendo? Uva. A gente acredita que uva é super saudável para a gente, né? Para a gente. Não quer dizer que para eles é a mesma coisa. Não, pode provocar até uma doença renal aguda bem grave em cães. Chocolate também. E como fazer para saber, assim, com qual orientação que você dá? Porque, às vezes, a gente vivencia muitos momentos daquele bichinho, ele fica ali por perto, querendo, em cima de você. Você acha engraçadinho, bonitinho e termina dando. Aquilo pode prejudicar muito. Quais as consequências, né, para esses bichinhos? Como a doutora Indira até explicou, né? Gente, excesso de alimentação pode provocar, sim, obesidade, sobrepeso no cães. Isso leva a outras doenças no futuro. Necessas endócrinas, intolerância ao exercício físico. E fazendo com que o animal tenha uma diminuição na qualidade de vida e expectativa de vida também. A gente falou dos... estamos falando aqui dos cachorrinhos, né? Mas a gente, inclusive, mostrou na matéria também o gatinho, né? Sim. Então, vale lembrar que essas dicas são para todos os animais, né? São gatos. Hoje, aqui no Brasil, cerca de 40% dos cães estão obesos ou sobrepeso. Agora, como a gente consegue identificar? Porque às vezes não é tão fácil, principalmente nos animais que são muito peludinhos, né? A gente, às vezes, está achando ali rechuchudinho, mas não sabe se é pelo excesso de pelo, se é realmente ele está acima do peso. Então, para a pessoa que é leiga, né, para o criador, para a mamãe, para o papai pet, nem sempre é tão visível assim, né? É sim. Como fazer? Quais são os sinais que o animal pode dar de que pode estar acima do peso, que aquilo pode estar prejudicando eles? Sim, a gente vai ver que eles têm uma intolerância ao exercício físico, eles não têm mais aquela cinturinha, a gente não consegue mais apalpar as costelas, eles têm dificuldade de respirar. Então, quais são as orientações que vocês dão? Sempre levar ao veterinário, né, ou especializado, um psionista ou um endócrino, para poder avaliar se realmente está com sobrepeso e obesidade. Porque aí a gente vai direcionar a um tratamento e ver qual é a causa, se é uma causa endócrino ou se é uma alteração no manejo alimentar. Porque a maioria dos tutores, eles realmente dão excesso de alimento, né, causando isso. Olha, a gente sabe que, como a gente diz, inclusive por isso que a gente criou esse quadro, que a gente quer dar mesmo um mergulho nesse universo pet, que a gente sabe que os bichinhos, né, eles têm uma importância enorme na nossa vida, como são, como na nossa família mesmo, né? Então, hoje, é uma indústria também que está crescendo demais, né? A gente vê cosmética para pet, a gente vê que tem, tem, a gente inclusive falou na semana passada de cachorros que têm problemas de ansiedade, existem medicamentos para cachorro, né? Existe psicólogo para cachorro. Sim, é verdade. Então, é verdade, é um universo muito grande, né? Então, também é bacana a gente procurar um nutricionista para o nosso cachorro, para, se ele tiver, ou para o nosso gato, ou para o nosso pet, se estiver acima do peso, para fazer essa reeducação alimentar. Ah, e tem que ser feito no bichinho e no dono também, né? No dono também. Porque a maioria, a gente conversa tanto com todo mundo da família, orienta todo mundo da família, para todo mundo seguir aquela dieta para o cachorro. Evitar de dar guloseimas, petiscos que não são apropriados para os pets. A gente calcula, por exemplo, se o pet come 100 gramas de ração, você dá até 10% de um outro alimento, de um petisco próprio, né? Para ele, não peta, biscoito, bolachas, outras outras coisas. Tá bom, viu, Maiara? Chocolate nem pensar, viu, gente? Chocolate nem pensar. É altamente tóxico para o cachorro, chega a matar. Tá vendo? Ele pode até encostar na hora, mas depois vai fazer o mal danado. Obrigada, tá, Maiara, pelas informações, tá certo?